Fala pessoal, tudo bem? Pessoal já aqui agora de pé pela manhã, né? Estamos aqui na propriedade para vir aqui buscar o leite, para levar para o resfriador Beleza? Então, essa propriedade aqui é de um vizinho da gente, né? Que o patrão da gente alugou aqui para trazer o gado para cá, porque lá na propriedade na Ovinos Canã, pessoal o capim está rente ao solo, né? Então teve que arrendar essa manga aqui para trazer o gado para cá, beleza? Então todos os dias de manhã a gente vem buscar o leite aqui para levar para o resfriador Beleza? Mostrar para vocês aqui o touro É um touro aqui, se você observar de bom escório, né? Observa para você ver de pertinho, ó Não vou encostar muito para ele não ficar com medo, né? Observa para você ver, ó Um touro aí que está fazendo toda a estação de monta nas vacas, beleza? Então você hoje quer pegar todo o passo a passo como que a gente tira o leite aqui Bora para o vídeo para você observar, tá bom? Aquelas ali está está ali na espera, né? Observa ali no curral Está ali o caminhão Daqui a pouquinho a gente vai embora para o Ovinos Canã, né? Para levar o leite para o resfriador Beleza? Essa propriedade aqui que eu estou gravando um vídeo não é da Ovinos Canã não é é vizinho da gente aqui mesmo pertinho, tá bom? Então bora para o vídeo mostrar para você como tirar leite na ordem, ó E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL